Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar de Raia Almeida, que estava até de boa na lagoa, no cantinho dela mas hoje gente, ela causou de novo, porque ela não pode ficar longe das polêmicas, não é mesmo? e o babado aconteceu lá no Instagram, onde ela tinha colocado, gente, alguns stories dizendo que não conseguiu dormir de madrugada, acordou muito cedo, fez chapinha e tudo mais e vai começar a filmar a rotina da madrugada, mas parece que rolou treta, gente deixaram isso aqui lá no seu direct e ela coloca, toma biscoito, às vezes eu gosto de responder ainda é mais, quando é fã, incubada, e a seguidora coloca, bicha seca, feia, af com essa papada de largato, credo, mulher perturbada, credo, e a Raia responde te garanto que consigo ser mais bonita que você, bicha chata, carinha de risos e a seguidora continua, chata é tu, que nem os machos, aguenta, vai se tratar e a Raia no deboche coloca duas carinhas de choro e a seguidora continua, faz um tratamento, tá, sem dormir porque ninguém te gosta, te aguenta, nem os homens a depressão bateu, né? tu consegue ser bonita onde? nem bunda tem os que os homens gostam, tu não tem que é bunda parece uma tábua, resumindo, sem charme caras de risos e a seguidora, gente, não para essa gosta de uma treta também e continua, no tico e teco parece lagartixa seca vai pegar um corpo, vai e a Raia no deboche late mais e a seguidora continua quem tá latindo é você, vira lata desnutrida passada com esse barraco, Brasil e a seguidora continua vai comer ração, pedigree pra ver se ganha uns quininhos vou divulgar tudo tuas respostas e a Raia continua vai caçar uma louça cara de riso é, gente, a treta não para com a Raia Almeida, né? sempre tem uma coisinha agora essa aqui, Jesus foi babado, confusão, gritaria e risos gente passada e engomada a Raia foi chamada de tudo quanto é bicho largato, largatixa, cachorro e tudo mais, Brasil então é isso, Brasil essa foi mais uma treta envolvendo Raia Almeida passada e engomada então, tchucas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixe aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima próxima e aí e aí